Eduardo Guedes, eu não tenho medo nem de você, nem do seu processo Pra mim, você é um talarico, safado, sem vergonha Que dá em cima de mulher casada Alessia é mulher casada Eu levei, foi ganhar Não é verdade? É verdade, seu sem vergonha Ele já fez vários pratos, gente Mas o preferido é casadas ao molho madeira Ou ao molho branco Pra mim, você é uma fraude Dinheiro de lanchonete Eu não tenho medo de você, rapaz Você cometeu alienação parental junto com a Narikman Edu, meu amigo, obrigada pela mensagem Desculpa eu não ter respondido antes O outro telefone eu fiquei Eu tive que trocar Por conta de todo o caos De imprensa, de tudo Tanto de cobradores que estão chegando agora Porque eu já estou descobrindo Quase chegando ao final do buraco E quando estiver mais tranquila Eu te ligo É que os dias têm sido infindáveis Não tem fim Começando às cinco da manhã Terminando meia-noite E assim foram esses últimos vinte dias Mas assim que tranquilizar Melhor, ficar um pouco mais tranquilo Eu te ligo, tá bom? Lógico, Aninha Eu passei por muita coisa já Sabe? E eu vi você falando Me deu um aperto no coração Por tudo que a gente já passou As coisas que a gente já Trabalhou, viajou E tudo isso E eu me coloco no teu lugar Sabe? Muitas vezes A gente não entende por que acontecem algumas coisas Eu queria conversar com você Só pra... Eu sei que muitas vezes Você sempre trabalhou, trabalhou, trabalhou Mas é importante saber Até onde está o buraco Em primeiro lugar Pra tomar as melhores decisões pra fazer O que eu puder ajudar Pode contar comigo Eu não sei se o que você vai fazer Sua casa Suas coisas Você vai vender Não vai vender Eu, por exemplo Tenho um apartamento aqui Perto, aqui Do lado do parque Que eu tenho Se você precisar É um apartamento bom É um apartamento muito legal Que eu troquei num outro E não estou usando Se você precisar Você pode vir pra cá Enfim O que você precisar Pode contar comigo, tá? E essa frase final dele O que você precisar Pode contar comigo É um clássico E esse áudio revelador Em primeira mão, senhores Somente eu Nelson Rubens E Shedney Bolivariano Tivemos acesso a esses áudios E dá pra concluir Pelo menos eu acho Que o marido da Ana Hickman Não foi traído O que aconteceu Foi que o Edu Guedes De forma sorrateira, senhores Na calada da noite Não esperou nem o defunto esfriar E já ofereceu logo Um ombro amigo E não só um ombro amigo Mas um apartamento também Tem coisa melhor Que ser rico, senhores Só que por outro lado Eu acho que esse cara aí Fez extremamente deselegante Ele namorava nessa época E isso é outra informação também Que eu fiquei sabendo Porque o Leo Dias me contou E falando sério mesmo Será que esse é um papel De um cara leal? Porque pra dizer o mínimo Isso aí é uma falta De consideração, né? Você viu ali que o negócio Tinha acabado de acontecer Inclusive a Ana Hickman Falou que tava corrida Ou que tava resolvendo Uns problemas De dívidas Essa parte aí Não tem como negar, né? E eu acho que não existe Esse negócio do cara Querer ficar dando ombro amigo Pra uma senhora Que acabou de se separar Ainda mais No contexto que foi Será que o Edu Guedes Ia gostar Que fizessem o mesmo com ele? Outra coisa curiosa É como foi vazar esse áudio Se o cara mandou pra ela Eu achei meio estranho Inclusive O marido da Ana Hickman Diz que ela já vinha Se comportando diferente Há muito tempo Antes de acontecer Tudo aquilo Então pode ser também Que esse áudio aí Foi vazado Propositalmente Senhores Pra o Edu Guedes Só passar por Talarico E não por Ricardão Talarico Porque daí também já é demais Só que eu acho Que é Ricardão e Talarico ainda Infelizmente Muito estranho Esse áudio ter vazado Mas parece ser verdadeiro E no fundo Quem não gostaria De ter um amigo Igual o Edu Guedes Senhores Lá ele Não por causa disso Mas sim porque o cara Tem um apartamento À disposição Se precisar Tá as ordens Senhores De frente Pra um parque Vista panorâmica Será que foi por causa disso Que a Ana Hickman Resolveu dar uma chance Pro Edu Guedes Porque se o cara Tem um apartamento Dando sopa E ela tá com o nome sujo Já junta o útil O agradável Vende logo aquela casa dela Que tem até uma boate Com capacidade pra 150 pessoas E nove suítes Mas é difícil de acostumar né Pra quem morou numa mansão dessa Ir morar numa simples cobertura De Edu Guedes Mas é claro que é tudo Uma grande brincadeira Deus que me livre Um dia Ela ou qualquer outra pessoa Ouviu fazendo piadas A respeito disso Inclusive Desejo toda a felicidade Do mundo ao casal Mas essa história Tá muito estranha Tem mais homem querendo mulher E não tem mulher querendo homem Porque é feminismo É machismo É redpil E não sei Coisa chata gente Que briguinha de criança Redpil Você já viu o movimento Mais infantil que esse? Na verdade O movimento redpil Só é uma resposta De homens Não viris Que repórter Inquino Cadê seus estudos? Que dia Que homem viril Vai dar surtinho psicótico Parecendo uma criança De cinco anos de idade É porque você mulher Falou Eu não gostei Eu me senti atingido Eu não namoro Uma mulher assim Assada Pitipit Você pota 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 Movimento redpil É falta de virilidade É falta de masculinidade É falta de maturidade É pra isso mesmo? Exatamente Porque um homem verdadeiramente maduro Se não gostou de alguma coisa Ele vai chegar Linda Que que não tá bom pra você Ah mas elas falaram Não sei o que Sério Elas falaram Você acha que o homem De verdade Viril Masculino E maduro Vai ligar Porque elas falaram Você tá entendendo Esse trem de movimento Redpil Pra mim É uma cria De cinco anos de idade Vendo as emoções Que parou ali No comportamento No temperamento Parou no tempo A imagem O comportamento A comunicação Dessa geração Tá totalmente Um bando de bebês gigante Eu fico triste De ver a banalidade Normalização Da masculinidade Da virilidade É senhores Essa aí resolveu pegar pesado Mesmo com a Redpil Ela falou que a linguagem O comportamento E a comunicação Desses caras São como a de um bebê gigante Não confundir Com o bebê fumante Esse aí já é outro Não é desse que ela tá falando Inclusive fica aqui A nossa homenagem Ao pequeno Aldi O bebê fumante Mas a pergunta Que fica é a seguinte Será que ela sabe O que que é Redpil? Porque na hora de imitar Um Redpil Ela só ficou balançando A cabeça De uma maneira Estranha E falando coisas Desconexas Então eu desconfio Que ela nem imagina Do que se trata Senhores E outra coisa Por que que a pessoa Se sentiria tão incomodada Por homens Estarem conversando Sobre assuntos Que eles têm interesse Compartilhando informações Sobre como estão Os relacionamentos Atuais E isso é o suficiente Para que algumas pessoas Tenham tanta raiva Assim da Redpil Rapazes Na opinião delas Homem que falam Sobre relacionamento São imaturos São frouxos Resumidamente Onde já se viu isso E para essa senhora Na cabeça dessa senhora Na cabeça chacoalhante Dessa senhora Que a imitação De Redpil Dela foi péssimo E eu acho Só por esse vídeo curto Que essa senhora aí É uma coach De comportamento Feminilidade E cristã também Que é sempre o combo Né senhores Aí em vez da pessoa Estudar sobre o assunto Que ela vai falar Levando em conta Que ela fez até Uma imitação aí Não sei Eu acho que ela Deveria estudar melhor Sobre esse assunto Mas o que esperar Também de uma coach De comportamento Feminino E relacionamento Mas pelo menos Essa aí é diferente Das outras Não está vendendo curso Coisa nenhuma Senhores Tô brincando Ela tá vendendo curso sim Como se tornar Uma deusa rara 3.0 Mas eu pelo contrário Não tenho nada Contra as coaches aí Que falam O que essa senhora fala Pra mim São todas camaleoas E tem umas Que são mais E outras Que são menos E sobre esse negócio Dela falar que Redpil é homem Sem maturidade Infantil Eu não sei Do que ela tá falando Pode ver que eu mesmo Tô abordando Esse vídeo dela Com a seriedade Que ele merece Né senhores Não fiz nenhuma piada Até agora E eu exijo Explicações E eu não entendi O porquê Que ela focou Tanto nesse negócio Que o Redpil Fica chateado Pelas coisas Que as mulheres falam E não é Disso que se trata Madame É por causa Das coisas Que elas fazem É isso Que tá prejudicando Os caras Minha senhora Então motivos A gente tem Pra poder conversar Pelo menos E pode ver Que ela tá participando Do podcast Papo Mil Grau O podcast Número um Dos coaches Do Brasil Se um dia Você pensar Na possibilidade De se tornar coach Lá estará O Papo Mil Grau Te convidando Pra um bate-papo Professor Chapelleta Já foi várias vezes Mari Vabo Então nem se fala E essa senhora aí Tá seguindo a tradição Desse podcast aí Né senhores O puro suco Do coach Cristão Conservador De internet Genérico Mas claro Que tudo Que eu tô falando Aqui É uma grande Brincadeira Como eu disse Há pouco Desejo toda a sorte Do mundo Pra essa senhora E que ela Reveja esses conceitos E eu queria saber A sua opinião Sobre esse vídeo Deixe aí nos comentários O que você pensa A respeito disso E caso você tenha gostado Dê um like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Ative a sinetinha Pra ser avisado De novos vídeos E se for do seu interesse Considere um dia Se tornar sócio No clube de membros Assim como fez Shedney E por apenas R$ 2,99 Você vai ter acesso A vídeos exclusivos Muito obrigado Por ter chegado Até o final Valeu